E aí, pessoal? Hoje eu vou falar aqui de um filme que eu achei muito legal, que é o Cinema Paradiso. É um clássico de 88, lá da Itália, se passa na Sicília, e eu achei, assim, tão fantástico, porque a gente acompanha ali a história do Toto, e ele é um menininho muito, muito travesso, só que ele é apaixonado por cinema. Então, ele acaba conhecendo ali o Alfredo, que é um projetista daquela época, e eles formam ali uma baita amizade, na qual ele depois vai crescer e vai sempre, sempre se lembrar ali das coisas que ele passou, porque aí acontece uma série de coisas ali, né, que eu não vou dar spoiler. Mas é lindo esse filme, a paisagem é muito bonita do interior da Sicília, da Sicília, né, e a música é do Ennio Morricone, então, demais, assim.